Olá, 51 milhões de brasileiros têm entre 15 e 29 anos. Essa parcela da população vai ganhar um estatuto com diretrizes para o fortalecimento das políticas públicas nos níveis federal, estadual e municipal. O Estatuto da Juventude, aprovado pelo Congresso Nacional após 9 anos de tramitação, vai ser sancionado hoje pela presidenta Dilma Rousseff. A gente volta a conversar com a repórter Isabela Azevedo, que tem outras informações direto do Palácio do Planalto. Isabela? Olá, novamente, Daniel. Além da assinatura, além da sanção do Estatuto da Juventude, a presidenta Dilma Rousseff vai assinar também o decreto que cria o Comitê Interministerial de Política da Juventude. A presidenta ainda vai anunciar um edital no valor de 20 milhões de reais, destinado aos governos municipais e estaduais que queiram investir em políticas inclusivas para a juventude. Aqui no Palácio do Planalto, o salão já está lotado para acompanhar a assinatura da sanção presidencial do Estatuto da Juventude. Vários setores já estão aqui presentes e durante a cerimônia de assinatura, um rapper da cidade, um rapper aqui de Brasília, vai entregar uma carta à presidenta Dilma Rousseff com assinatura de 80 jovens em relação aos pleitos desses jovens, em relação aos sonhos, enfim, a tudo que eles querem realizar e com as políticas públicas poderia ser possível. Então daqui a pouquinho, Daniela, a sanção do Estatuto da Juventude que prevê vários direitos como educação, saúde, liberdade de expressão aqui no Palácio do Planalto. Daniela. Obrigada, Isabela. E nós vamos transmitir ao vivo a cerimônia de sanção do Estatuto da Juventude. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E nós vamos transmitir ao vivo a cerimônia de sanção do Estatuto da Juventude.